O repórter Marcos Magalhães ao vivo agora comigo, o Marcos está numa área de preservação ambiental na região noroeste de Goiânia, que está alagada. Não é a primeira vez que a gente mostra, todo ano em época de chuva, toda vez que tem chuva forte, a gente acompanha essas imagens. É uma área onde o meia-ponte faz uma espécie de curva, aí essa área alaga e tem famílias que moram nessa região. Marcos, boa tarde pra você. Marcos Magalhães ao vivo agora. Não tem muita água, tem alguns fogões eletrodomésticos, a gente consegue enxergar daqui também. É um problema recorrente, é um problema que os moradores enfrentam quase que todo ano, mas é uma situação bem complicada. A gente vai andando por aqui também. Olha só, detalhe que a gente encontrou aqui, olha só, alguns cãezinhos. Esse cachorrinho aqui, por exemplo, estava lá no meio da água, ele provavelmente precisou ficar aqui, os moradores saíram, não tiveram como levar. Ele ficou por aqui, ele estava lá no meio da água. A gente vai mostrar aqui também, pro lado de cá, que a gente consegue ter uma visão um pouquinho melhor da situação. Olha só como que a água tomou a região aqui, tomou as casas. Olha só, aqui havia um jardim, esse jardim está coberto de água, tem muita água também nesse local. Outras residências por aqui também estão sendo afetadas. Daqui a pouquinho, Lóris, a gente vai trazer mais informações, a gente vai conversar com a Defesa Civil. O pessoal vai vir aqui, falar com a gente, trazer informação, saber pra onde foram essas famílias, né? Elas foram deslocadas pra onde? Olha só a situação aqui, deixa eu mostrar aqui também. Entrar por aqui, olha só onde a água está chegando. A gente consegue ver uma casa logo ali, né? Tem máquina de lavar ali, já consigo enxergar máquina de lavar, tem fogão, tudo ali. E claro, sempre é prejuízo pros moradores, porque claro, não tem como eles levarem tudo nessa correria e acabam perdendo algumas coisas. Então é uma situação bem dramática e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. A gente vai saber com a Defesa Civil o porquê desse problema aqui, né? E claro, qual que é a situação dessas famílias, pra onde elas estão indo e qual que é o respaldo que elas estão recebendo nesse momento bastante complicado aqui, Lóris? Apesar do alagamento, Marcos, aí próximo onde você está, tinham famílias levantando construção de avernaria aí, né? Exatamente, exatamente. A gente consegue enxergar aqui, olha só, uma espécie de canteiro de obras aqui. O pessoal tem trabalhado, né? Pra construir as suas casas, né? A gente sabe que construção, ainda mais hoje em dia, é caro, não é barato e é um prejuízo para esses moradores que estão construindo as casas aqui, igual a gente consegue observar, casas de alvenaria. Então acabam perdendo também, tem mais esse prejuízo, viu? Pois é, inclusive tem algumas fotos. Enche a imagem, enche a tela com essas imagens aí, Elias, olha aí, ó. Essas imagens mostram a água, né? Feita através de um drone, mostra o quê? Essa área toda alagada, as vias de acesso, aí essa área. É uma área ambiental, não pode ser a residência, é uma área ambiental e todo ano que chove a gente vê. E está aumentando, era uma família, duas famílias, três famílias. Olha esse carro aí, praticamente aí, quase a metade do carro atingido pela água. E a gente fica se perguntando, né? Por que que todo ano a gente tem a mesma história e durante a seca não vai ninguém lá para retirar essas famílias, para cercar essa área, para colocar fiscalização, oferecer moradia em outras áreas para essas famílias. Aí, gente, porque todo ano elas voltam, aí vai passar agora o período de chuva, essas famílias voltam. Aí é uma espécie de uma curva, faz uma espécie de um U, o Meia Ponte. O Rio Meia Ponte faz uma espécie de um U e alaga toda essa região que serve de moradia, chacras, para muitas pessoas, é uma área de invasão, é uma área ambiental. Marcos, daqui a pouco eu volto com você, então, para você trazer mais detalhes dessa região e do Estrela d'Alva, região noroeste de Goiânia.